Meus irmãos e irmãos, Olá minhas irmãs, nesta solenidade da Santíssima Trindade, nós honramos e adoramos a revelação da unidade e trindade de Deus. Um único Deus em três pessoas, o Pai que nos criou, o Filho que nos redimiu e o Espírito Santo que nos santifica. Fiquemos em pé e iniciemos com entusiasmo nossa celebração. Cantemos, hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o Seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E Sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o Seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E Sua glória encherá este lugar. Vem louvar a Deus. Vem cantar, sim, vem cantar. Vem louvar, sim, vem louvar. Eu quero saudar a você que acompanha pela TV É Paraná. A partir da TV É Paraná, Rede Evangelizar, Parabólica Digital, todo o Brasil. E cada vez mais estamos nas RTVs, sendo instaladas, sendo digitalizadas. As TVs irmãs, as Rádios irmãs, bem-vindas. Vem cantar, vem cantar, sim, vem cantar. Vem rezar, vem rezar, sim, vem rezar. Celebrar, celebrar, sim, celebrar. Celebrando a Santíssima Trindade, nós lembramos dela todas as vezes que fazemos o sinal da cruz. Na verdade, é uma invocação trinitária que começamos toda a celebração. E vamos juntos, cantando, fazendo a invocação da Santíssima Trindade no sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que estamos aqui. De novo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que estamos aqui. Quando fazemos o sinal da cruz, nós mergulhamos na Trindade. Que a paz e a graça de Deus nosso Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, segunda pessoa da Santíssima Trindade. No Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Filhos e filhas, vamos nesse momento pedir perdão a esse Deus. E quando nós falamos a palavra Deus, embutido está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos pedir o perdão, e que esse Deus Unitrino, possa nos regenerar, na graça desse sacrifício Eucarístico. Que a Santíssima Trindade, possa nos fortalecer, nessa busca da Santidade. Cantemos. Senhor, tente piedade de nós, pois pecamos contra vós. Cristo, 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 tente piedade de nós, pois pecamos contra vós. Senhor, tente piedade de nós, pois pecamos contra vós. Mas confiamos em vossa misericórdia. Nos arrependemos e nos entregamos ao Vosso infinito amor. Nós confiamos em vossa misericórdia. Nos arrependemos e nos entregamos ao Vosso infinito amor. Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Tanto no glória, como no creio hoje, nós faremos de uma forma mais lenta. Nós vamos rezar o creio. É verdade que o creio não é uma louvação trinitária, mas nele está embutido o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao rezarmos, meditemos o que nós estamos falando. Pensemos o que estamos rezando. Tomemos consciência do que estamos glorificando. Por isso, de uma forma orante e coesa, vamos juntos glorificar ao nosso Deus, rezando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos glorizamos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo. Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos Sua intenção na presença de Deus Uno e Trino Deus Pai que é Deus Filho, Deus e Espírito Santo Trago presente todos os nossos colaboradores E de modo particular Quem se sentiu sensibilizado Nessa segunda etapa da campanha Das Santas Chagas de Nosso Senhor Todos os que são fiéis colaboradores Citando estes lembro todos Larissa Silva Teixeira Guimarães De Sorocaba, São Paulo Jean Carlos Alves Pisque, Rolim de Moura Edson da Silva Souza, Cantagalo, Rio de Janeiro Ó Deus nosso Pai Enviando ao mundo a palavra da verdade O Espírito Santificador revelaste vosso inefável mistério Fazei que professando a verdadeira fé Reconheçamos a glória da trindade Adoremos a unidade onipotente Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Liturgia da Palavra A comunhão trinitária de amor É fonte e modelo de vida na família Na comunidade e na sociedade Ouçamos Leitura do livro do Deuteronômio Moisés falou ao povo dizendo Interroga os tempos antigos que te precederam Desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra E investiga de um extremo ao outro dos céus Se houve jamais um acontecimento tão grande Ou se ouviu algo semelhante Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus Falando-lhe do meio do fogo Como tu ouvistes e tenha permanecido vivo Ou terá jamais algum Deus Vindo escolher para si Um povo entre as nações Por meio de provações De sinais e prodígios Por meio de combates Com mão forte e braço estendido E por meio de grandes terrores Como tudo o que por ti O Senhor vosso Deus fez no Egito Diante de teus próprios olhos Reconhece, pois Hoje e grava-o em teu coração Que o Senhor é o Deus Lá em cima no céu E cá embaixo na terra E que não há outro além dele Guarda suas leis e seus mandamentos Que hoje te prescrevo Para que sejas felizes Tu e teus filhos depois de ti E vivas longos dias sobre a terra Que o Senhor teu Deus Te vai dar para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus O salmo responsorial de hoje É o 32 E a antífona é Feliz o povo Que o Senhor escolheu Por sua herança Todos Feliz o povo Que o Senhor Escolheu Por sua herança Cantemos Feliz o povo Que o Senhor Escolheu Por sua herança Feliz o povo Que o Senhor Escolheu Por sua herança Feliz o povo Que o Senhor Escolheu Por sua herança Feliz o povo Que o Senhor Escolheu por sua herança Reta é a palavra do Senhor E tudo que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça Feliz o povo que o Senhor escondeu por sua herança Feliz o povo que o Senhor escondeu por sua herança No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Sobre nós vem a Senhor a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Feliz o povo que o Senhor escondeu por sua herança Feliz o povo que o Senhor escondeu por sua herança Feliz o povo que o Senhor escondeu por sua herança Feliz o povo que o Senhor escondeu por sua herança Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus São filhos de Deus De fato, vós não recebestes um espírito de escravos Para recaírdes no medo Mas recebestes um espírito de filhos adotivos No qual todos nós clamamos Abá, ó Pai O próprio Espírito se une ao nosso Espírito Para nos atestar que somos filhos de Deus E se somos filhos, somos também herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Se realmente sofremos com Ele É para sermos também glorificados com Ele Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Os onze discípulos foram para a Galileia Ao monte que Jesus lhes tinha indicado Quando viram Jesus Prostraram-se Diante dele Ainda assim Alguns duvidaram Então Jesus aproximou-se e falou Toda autoridade me foi dada No céu e sobre a terra Portanto E de fazei discípulos meus Todos os povos Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E ensinando-os A observar tudo O que vos ordenei Eis Que eu estarei convosco Todos os dias Até o fim Do mundo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Mais perto do meu Deus Cantemos Que a palavra de Deus Perdoe os nossos pecados Amém Mais perto do meu Deus Ó Pai dos céus Na dor Ou benção E de te amar Quando a aflição bater Com fé Com fé Em te dizer Em te dizer Em te dizer Mais perto do meu Deus Ó Pai dos céus Essa música É anticuíssima E na verdade A letra original dela É em inglês E ela foi adaptada Pelo português Eu fiz questão De gravá-la Depois que muita gente Me pediu Que toda segunda-feira Nós cantamos E fiz questão De gravá-la No Tá Na Mão de Deus Inclusive está agora Em acesso Para todo mundo Todo mundo pode ter Não tem outra versão Católica não E por que eu comecei Essa música E vamos cantar Durante O sermão Porque tem uma frase Que diz Mais perto do meu Deus E é muito forte isso Esse anseio Esse desejo Essa busca De estar perto De Deus E é impressionante Que não é difícil Encontrar Quem quer ser encontrado Alguém aqui já brincou De esconde-esconde Quem brincou Quando criança Se você vai brincar Você tem os lugares Difíceis Mas quando a brincadeira Está chata Você esconde Um lugar fácil Para acabar logo Deus não brinca De esconde-esconde Com a gente Deus Não se esconde Na nossa vida Somos nós Que nos escondemos Dele A história Da salvação É um esconde-esconde Do homem E Deus Tentando achar O ser humano É engraçado Isso A gente fica Se perguntando Deus onde está Ele Estou aqui Nós achamos Que Deus Se esconde Atrás das nuvens A gente criou Uma imagem Errada Do Olimpo Uma imagem Judaica Nós criamos Uma imagem Distorcida De Deus Como se Deus Falasse Peraí homem Vamos brincar De esconde-esconde Eu me escondo Você me acha Não Não é assim Deus quer Estar perto E a Santíssima Trindade É uma expressão Da proximidade De Deus De uma comunidade Eterna De amor Para nos encontrar É fácil Encontrar Quem não se escondeu Tanto que A primeira atitude Do homem Foi se esconder E Deus Foi no jardim Deus Repito Quer que estejamos Pertos Então A minha vida E a sua A nossa Espiritualidade Tem que ser Se deixar Encontrar Por Deus Não ser Moleque Birrento Não ser Mocinha Marrenta Sabe o que é Marrento Aquele que se esconde Pirracento Que fica se escondendo De Deus Não Se deixar Encontrar Por Deus Mais perto Do meu Deus Oh Pai Do céu Filho A Santíssima Trindade É a comunidade Eterna Do amor E se você Perceber Nós estamos Falando De três Pessoas Distintas Sem sermos Politeístas Nós não somos Politeístas Nós somos Monoteístas Então nós temos Um só Deus Ao mesmo tempo Que são três Pessoas Distintas Tem Todas elas A natureza Divina Mas por que Isso é importante Por que Meu filho Porque nosso Senhor pediu Ide Batizai Não batizai Em nome de Jesus Está aqui E se alguém Duvidar Mostro-lhes Mateus Capítulo 28 Versículo 19 Portanto Ide Fazei Discípulos Meus Todos os Povos Batizando-os Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Como compreender Esse mistério Como compreender Esse Deus Quando nós Falamos a palavra Deus Nós temos Nós temos Que entender Que nesse Bojo Deus Está o Pai O Filho Espírito Santo Primeira coisa Nem tudo Ainda Compreendemos Repito E não é Só O inefável Mistério Da Santíssima Trindade Há muitas Coisas Do Mundo Que não São Explicáveis E não Quer dizer Que os Serão Porque a Física Vai Desenvolver Nosso Senhor Em certo Momento Disse Isso Se eu Lhes Falo De Coisas Materiais Não Entendeis Quanto Mais Quando eu Falar Das Coisas Do Céu Em outro Momento Ele Disse Aos Apóstolos Há Muitas Coisas Que vos Devo Revelar Mas Não Irei Compreender Por Isso Vos Mandarei O Paráclito O Defensor O Espírito Santo O Pai Mandará Em Meu Nome O Espírito Santo Que Irá Vos Esclarecer Todas As Coisas Faço Esse Pressuposto Porque A Nossa Inteligência É Limitada A Nossa Faculdade Mental Não Consegue Absorver Deus E Tudo Que Pudermos Falar De Deus Será Meramente Palavras Humanas Fruto Da Nossa Cultura Fruto Da Nossa Condição Social Fruto Da Nossa Evolução Por Isso As Vezes Você Lê O Antigo Testamento E Você Não Consegue Enxergar O rosto Do Deus Que Jesus Revelou No Antigo Testamento Muitas Vezes Eu recebo Essa Pergunta Padre Eu leio O Antigo Testamento Mas Parece Um Deus Tão Bravo Tem Certos Salmos E Eu rezo 150 Por Semana Faz Parte Do Meu Ônus E Bônus A Liturgia Das Horas Tem Salmos Que Eu Fico Me Perguntando Como É Que Eu Interpreto Não É Que Deus Mudou Naquele Momento Quando Foi Escrito A Sagrada Escritura A Limitação Do Ser Humano O Fazia Enxergar Deus Naquele Nível Até Jesus Manifestar Mas Muitas Coisas Que Jesus Já Revelou Até Hoje Não Compreendemos E Só Será Pelo Espírito Santo Então Quando Muita Gente Diz A Igreja Ela Se Perpetua Mudando Suas Opiniões Escutei A Crítica A Igreja Ela Vai Mudando Para Se Manter No Poder Não A Igreja Ela Não Muda Sua Essência Ela Muda O Acidental Ela Tenta Responder De Forma Nova Problemas Novos Com Um Depósito Da Fé Mais Perto De Um Deus Que Já Se Mostrou E Revelou Esse Deus Uno E Trino Você Prestou Atenção Na Primeira Leitura Eu Fiz Todo Esse Preâmbulo Com Três Pontos Básicos No Preâmbulo Dessa Homilia Para Entrar Na Primeira Leitura Você Poderia Escutar A Primeira Leitura A Segunda Leitura Evangelho E Não Se Dá Conta Que A Primeira Fala Do Pai A Segunda Fala Do Espírito A Terceira Fala De Jesus Mas Ao Mesmo Tempo Na Primeira Já Está O Filho Espírito Porque Nós Somos Chamados Naquilo Que Ainda Não Compreendemos Ver As Ações De Deus E Compreender Aquilo Que Foi Uma Revelação De Jesus E Não Da Igreja De Jesus Repito Batizar em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Mesmo Não 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 Compreendendo Pelas Ações De Deus No Mundo O Pai Que Criou A Escolha Do Povo Eleito Quem Escolheu E no Antigo Testamento É Javé Quem Se Manifestou A Moisés Javé Mas Não Esqueçamos Que Já Na Criação Do Mundo Se É Um Deus Imutável Infinito Já Estava O Filho Espírito Mas Quem Escolheu E Criou Foi O Pai O Filho Está No Evangelho Só Que Não Por Acaso Deus Escolheu Nasceu Judeu Já Escutaram Essa Frase Da Minha Boca Por Que Porque Não Podia Ser Diferente Se O Pai Escolheu O Povo Eleito É Uma Continuidade Da Trindade Da Comunidade Amorosa De Deus Mas O Espírito Santo Porque Jesus Morreu Por Todos Não Teve Um Só Pentecostes No Próprio Atos Dos Apóstolos A Trindade Se Manifesta A Toda Humanidade Ao Pentecostes Em Jerusalém Ao Pentecostes Dos Gentios Porque Existe Um Amor E Uma Coerência Na Trindade Existe Uma Coerência Da Salvação Deus Criou Todos E Todos Querem Salvar Você Vai Dizer Tá E o Que Isso Me Implica Implica Num Deus Poderoso Onipotente Tão 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 Grande Que Nós Não Conseguimos Imaginar Que Doutores Doutores Angélicos Doutores Você pega um São Tomás De Aquino Eu vou citar São Tomás Eu tô pra ver Alguém Escrever O que você Tiver Dúvida Na tua Fé Você vai Na suma Teológica Ele já Pensou Antes E volta A dizer Tem respostas Dele Que a gente Não entende Mas ele Já pensou E respondeu Por isso O doutor Angélico Você pega um Santo Agostinho De uma mente Privilegiada Impar Mas quando Se trata Da trindade Existe Um silêncio Quando se trata Da trindade Significa Que o ser humano Não é capaz De compreender Mas sentir Esse Deus Que nos encontra Que já Nos encontrou Na criação Na criação De todo ser humano Na minha criação Na tua gestação Você experimentou O Pai Criador Se experimentou A mão Que te teceu Desde o ventre Materno Que te escolheu Dentre tantos Para você Fecundar Você já Experimentou A ação Do Cristo Que se dá Na Eucaristia Que nos Perdoou E perdoa No batismo Nós já sentimos Esse amor De Jesus Que mesmo Não merecendo Ele nos salva Em tantas situações E já sentimos Se não Deveríamos Ter sentido A ação Do Espírito Santo Nos conduzindo Para as coisas Da eternidade Mas é muito Subjetivo Ora Aonde é Que a objetividade É a última Resposta Quem disse Que só o que eu toco Existe Quem disse Que Deus Quer que eu Compreenda Na totalidade O que nós vemos São reflexos De Deus E exatamente Não pela Não compreensão Mas pela Ternura De Deus Da criação A salvação Nós podemos Nos sentir Seguros Seguros Porque fomos Criados Em Deus Seguros Porque fomos Redimidos Em Deus Seguros Porque somos Santificados Em Deus No Pai Filho Espírito Santo Filhos É aí Que entra A fé É aí Que entra A fé Para nós De algo Que ninguém Tinha dito E Jesus O fez Como citei Santo Agostinho É uma história Um tanto Repetitiva Mas sempre Bom lembrar Esse homem Que tanto Tentou Encontrar Uma explicação Para a Santíssima Trindade Andando Pela praia Vi uma criança Na sua Inocência Ingenuidade Não é Virtude Pegando O mar Na mão E colocando Num buraquinho Agostinho Homem Sabido Chega E diz Para a criança Menino O que você Está fazendo Ah Eu vou Colocar o mar Nesse buraco Foi quando Santo Agostinho Viu que se tratava De um anjo Porque o menino Respondeu Santo Agostinho Falei Isso é impossível E o menino Diz Também é impossível Agostinho Você querer Colocar A Santíssima Trindade Na sua Cabeça A partir Dali Agostinho Nunca mais Escreveu Sobre a Santíssima Trindade Apenas o adorou Mais perto Do meu Deus Ó Pai Pai do céu Na dor O bem-estar O bem-estar É esperto Do meu Deus Ó Pai do céu Em perto Andemos Se a dúvida Vier E anoitecer De novo Escute Se a dúvida E anoitecer Sem luz Que me conduz Ao teu olhar Então Então Serei Fiel E Cri Ficarei Ficarei Feliz Mais perto Do meu Deus Ó Pai Dos céus Nós vamos professar a nossa fé Como eu disse De uma forma mais lenta As mulheres o farão Quando se refere ao Pai Os homens Quando se refere ao Filho E todos Quando se refere Ao Espírito Santo Por isso em Gaza Eu não entendi Padre Atenção O creio Professa a fé Na Santíssima Trindade As mulheres Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Creio em Jesus Cristo Seu único Filho Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Você percebeu como é complicado? Vamos de novo O coroinha chegou atrasado Por que que eu estou fazendo? Para você pensar o que você reza Nós cremos Nós cremos na Trindade As mulheres Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob o pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Agora a terceira pessoa Todos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Você percebeu meus irmãos Como a gente Entra no piloto automático E não se dá conta Dos mistérios da nossa fé Toda vez que professamos o creio Nós professamos a fé no Pai No Filho E toda decorrência No Espírito Santo E toda decorrência Passemos as preces Ao final de cada prece Cantemos Ó Trindade Vos louvamos Vos louvamos Pela vossa comunhão Que esta mesa Favoreça Favoreça Nossa comunicação Para que a Santa Igreja Para que a Santa Igreja Continue a sua missão Para que a Santa Igreja continue a sua missão no mundo Para que a Santa Igreja Para que a Trindade Santa За nossa comunicação Para que a Terra Para que a devoção a Maria Nossa Mãe Nos confirme na fidelidade E no amor A Trindade Santa Cantemos Ó Trindade, vos louvamos, vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa favoreça, favoreça a nossa comunicação. Atendemos ó Pai, nós volopedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Com os dons que colocamos no altar, apresentemos a Deus a nossa vida. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material. E você que nos acompanha, participe da campanha das Santas Chagas. Neste mês, contemplando a chaga da mão direita de Jesus e a virtude do amor. As doações extras serão destinadas para a expansão da TV Evangelizar na região sul. Cantemos. Sabe, Senhor, o que Deus é tão pouco pra dar. Mas este pouco, nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos, nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união. Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai as oferendas dos vossos servos e servas, Fazendo de nós uma oferenda eterna por Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Com o vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma só coisa, mas três pessoas num só Deus. Tudo que revelastes e nós cremos a respeito da vossa glória, atribuímos igualmente, Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos a cada uma das pessoas, na mesma natureza, igual majestade. Unidos a multidão dos anjos e santos, nós vos aclamamos jubilosos, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da série, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Eis o mistério da fé, anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vinde Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Peruz e seus auxiliares, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos falecidos, e de todos os que partiram desta vida, colhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu Esposo Providenciai, os santos apóstolos São Pio de Petreutina, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Agora, inverte-se a oração. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou a rezar ao Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não molheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor esteja em casa, neste santuário, com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei sal. E nós vamos receber Jesus agora, a início, cantando, Trindade Santa, eu preciso de ti, nesta comunhão. Cantemos. Trindade Santa, eu preciso de ti, nesta comunhão. Trindade Santa, eu preciso de ti, nesta comunhão. Eu preciso de ti, nesta comunhão. Trindade Santa, eu preciso de ti, sem ti nada sou, nada sou. Cada dia mais perto de Deus, cantemos. Mais perto do meu Deus, ó Pai do céu, na dor ou bem-estar. E de ti, amarei. E de ti, amarei. Quando a aplicação bater, com fé em te dizer. Mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Mais perto do meu Deus, ó Pai do céu. Na mão. Na mão do meu Senhor, encontro paz. Sentindo tua presença, que me satisfaz. Agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Oremos. 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 Amém. 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 a frente nas batalhas, faz-me forte e fiel, se eu cair, me ajude a levantar, e quando a cruz pensar, faz-me resistir, soberano Deus, soberano Deus. Derrube as muralhas, vá a frente nas batalhas, faz-me forte e fiel, se eu cair, me ajude a levantar, Deus, abençoai e santificai a todos nós, derramai as graças e bênçãos do céu, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Benistério. Soberano Deus, derrube as muralhas, vá a frente nas batalhas, faz-me forte e fiel, se eu cair, me ajude a levantar, e quando a cruz pensar, faz-me resistir, soberano Deus. Derrube as muralhas, vá a frente nas batalhas, faz-me forte e fiel.